Os joelhos que trazem minha vitória, o amor que afasta o medo dentro de mim, o sangue que destruiu e que venceu a morte, o barro que nas mãos ajudou, a me construir. A voz que acalma o mar e acalma a tempestade, o quarto homem que na fornalha quis caminhar, o pai que espera na porta o filho voltar, o homem que alto grita, consumado está. Nas alturas, ele permanece Deus, ele permanece Deus. Ele permanece Deus, ele permanece Deus. Ele permanece Deus, alfa e ômega. Ele permanece Deus, alfa e ômega. Ômega, princípio e fim, ele vivo está. Toda honra e glória sejam dadas ao Cordeiro que a morte venceu. Toda honra e glória sejam dadas ao Cordeiro que a morte venceu. Alfa e ômega, princípio e fim, ele vivo está. Toda honra e glória sejam dadas ao Cordeiro. 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 Obrigado.